O mercado de venda de veículos se recuperou este ano aqui no estado. Pelo menos é o que mostra um levantamento sobre financiamento de veículos feito no país. Depois de um bom tempo de planejamento, o Alan decidiu comprar um carro. Faz três anos, ele financiou. Foi a minha melhor alternativa. Eu não tinha 12 mil reais para comprar ele à vista. E a parcela parece ser bem acessível, 390. Ano que vem, ele quer trocar. Para 2018, eu estou também pensando em um carro no mesmo estado, super conservável, com uma parcela acessível, para encaixar no nosso ano. Ele e outras centenas de consumidores devem aumentar o volume de vendas nas concessionárias. Essa é a expectativa dos empresários. E esse otimismo todo é com base nas vendas deste ano. Foi grande o número de financiamentos em 2017? A região norte contribuiu para isso. O Amazonas foi o segundo estado da região norte que mais financiou veículos em 2017. O aumento chegou a 12,5% em uma comparação com 2016. O Amazonas ficou atrás apenas do Pará. Aqui, mais de 40 mil veículos, entre carros e motos, foram financiados este ano. Então, a gente percebe a recuperação da economia, porque quando os veículos têm um bom resultado, isso demonstra que a economia como um todo está reagindo. Isso é bem positivo. Mas o otimismo dos empresários não bate com o dos clientes. Eles estão mais cautelosos. Pensando em trocar de carro já ou ainda não? Ainda não. Assim que as condições financeiras permitirem, eu vou trocar. O levantamento é de uma empresa privada, uma das maiores do ramo na América Latina. As ações de combate à AIDS vão ser intensificadas este mês na campanha Dezembro Vermelho. Este ano, o estado registrou 1.800 casos da doença. Aos 12 anos, este jovem ouviu da mãe que tinha HIV. Já nasceu com o vírus. Ele não mostra o rosto porque o preconceito ainda é grande. Foi difícil, mas eu não tinha ideia nem dimensão do contexto da doença. Isso eu vim compreender já com 15 anos. Mas, aos poucos, eu fui vendo que a medicação era uma condição. E hoje eu levo uma vida normal. Tenho 25 anos, trabalho, estudo. Tenho uma vida totalmente normal. A mãe do universitário pegou o vírus em uma relação sexual, engravidou e passou para o filho. Ele já desenvolveu a AIDS. O teste rápido para HIV sai em 30 minutos. Se caso vir dar positivo à sorologia, automaticamente você inicia o tratamento. A importância do diagnóstico oportuno, para ter um tratamento adequado. Tem sintomas que podem afetar o sistema digestivo, então, diarreias frequentes. Pode ser casos febris, que sem nenhuma explicação. Constante a perda de apetite, inapetência e emagrecimento. A doença não tem cura, mas o paciente pode continuar com as atividades diárias, desde que tome os remédios. As pessoas podem ter uma expectativa de vida grande, desde que aderem, possa aderir ao tratamento, como recomendado, pelo médico que prescreve a medicação. Este ano já foram notificados mais de 1.800 novos casos de AIDS no Amazonas e mais de 92% foram aqui em Manaus. E a maneira mais procurada para diagnosticar a doença é através do teste rápido. Essa foi a segunda vez que a dona Francisca fez o teste. Acho que é muito importante para a gente saber o que a gente tem, né? Porque a gente, sem fazer um exame, uma coisa, ninguém não sabe o resultado. Ela está fora da faixa etária que mais contrai o vírus, que é entre 20 e 39 anos. É a idade produtiva, ativa sexualmente. Mas não podemos esquecer que também tem um número alto nos adolescentes. No Amazonas tem 12,1% de adolescentes infectados. Os testes rápidos estão disponíveis na rede pública de saúde e o resultado leva, em média, 30 minutos. As ações de combate à doença vão ser intensificadas este mês. Esse simpósio já é uma das atividades programadas. Profissionais e universitários estudam o HIV. O encontro também ofereceu atendimento para quem está com suspeita da doença. E a espera por uma cirurgia cardíaca não tem sido fácil para quem aguarda na fila do SUS. É o caso de um homem de 30 anos que veio de Irunepé, no interior do estado. Quem vê de Emerson, de 30 anos de idade, assim, brincando com os filhos e em total harmonia com a família, nem imagina que ele vive um dilema. Precisa de um procedimento cirúrgico com urgência. É que o coração pede socorro. As fortes dores de cabeça são diárias. Além de ardência nos olhos, dormência nos braços e ainda aceleração dos batimentos cardíacos. Apenas uma cirurgia, nesse momento, pode curar a doença dele, conhecida como sopro. Sopro no coração dificulta os batimentos cardíacos por causa de alterações nas válvulas do coração. O problema foi descoberto durante um mutirão de saúde feito pelo exército, na cidade de Irunepé, interior do Amazonas, onde Edie Emerson morava. Ele teve que vir imediatamente para Manaus. Quando eu cheguei aqui em Manaus, a primeira consulta que já tive com um médico cardiologista, ele disse que quanto mais rápido fizer essa cirurgia, melhor ainda, logo porque ainda sou um rapaz novo, que ele falou, e ainda a doença não está gravemente avançada. Com a dificuldade em ter um trabalho formal por conta do cansaço e das dores, Edie Emerson montou uma banquinha para vender frangos no bairro Nova Vitória, Zona Leste, onde mora. É daqui que sai o sustento da família. O rapaz espera por uma cirurgia na fila do hospital Francisca Mendes. É o 18º. Emocionada, a esposa teme que aconteça o pior. Se tu é medo dele infartar, devido às vezes preocupações, essa demora toda. E que Deus venha, né, dar forças e proteger ele, livra ele de todo o mal até que isso aconteça. E se depender dos filhos Antônio, de 8 anos, e Maria, de 5, logo, logo o coração de Edie Emerson vai bater mais tranquilo. Esse sopro no coração que ele tem, essas duas válvulas, espero que sejam trocadas. Assim, alguns dias, possa ser chamado para fazer cirurgia. O papai faz essa cirurgia, quando ele volta para casa, ele vai ficar bem bom. Quando ele ficar bom, ele vai fazer tudo para ele, para a gente mandar. Nas redes sociais, os amigos de Edie Emerson fazem uma campanha solidária que arrecada recursos para que ele possa comprar os medicamentos. E ainda, para ajudar a família, qualquer pessoa pode contribuir. A Secretaria de Saúde do Estado informou que Edie Emerson deve ser internado para o procedimento cirúrgico no início de dezembro. Esse é o maior sonho dele. Fazer a cirurgia e ter uma nova vida. E a esperança da família vem da oração. Você vai conhecer, depois do intervalo, um projeto de comunicação que há três anos tem ajudado crianças indígenas na zona rural de Manaus. Já, já. E aí E aí E aí E aí E aí E aí